A Elerge, Escola do Legislativo do Estado do Rio, realizou cursos sobre conceitos e técnicas de treinamento para parlamentares e servidores. O objetivo é criar ferramentas e soluções na contribuição dos mandatos. Há momentos difíceis em que as tensões entre a área política e os eleitores fazem com que as crises apareçam. É nessas situações que saber contornar o problema para quem trabalha na área é muito importante. Tranquilidade, calma e soluções passam a ser palavras necessárias para servidores e a classe política. O curso de Media Training é fundamental porque os servidores que justamente trabalham para os deputados, para os vereadores, se eles tiverem esse tipo de técnica que possa corroborar depois com as perguntas do repórter que vai estar intervindo, porque a mídia, nós sabemos, ela não vai aliviar quando houver algum tipo de problema. Então, para que você seja capaz de gerir uma crise, de superar um obstáculo e um problema desse que nós estamos bastante acostumados a assistir, nada melhor do que você ter a inteligência emocional e toda uma gama de técnicas que você possa, a partir delas, ter mais tranquilidade para, do alto do cabedal do seu conhecimento, estar apto a poder responder e sair do embrólio que a gente está tão acostumado a assistir. Foram duas horas de aula presencial e híbrida, com trocas de ideias e sugestões. Durante o curso, foi ressaltada a importância de ter firmeza e saber escolher as palavras corretas para conseguir superar as adversidades. Tudo aliado à postura física com a prática do dia a dia para alcançar os objetivos. O gestual, a maneira como eu vou me colocar, se eu bater muito os braços e começar a me mexer demais, mexer no cabelo e eu começar a titubear, as minhas palavras forem um pouco claudicantes, eu começar a ter manias e piscar muito o olho e mexer muito para cá e começar a balançar a perna, tudo isso dá a sensação para o espectador de que eu estou insegura, de que eu estou fraca, de que eu não tenho conhecimento daquilo que eu estou querendo passar. Conhecer o problema para buscar as soluções, saber lidar com as críticas e apresentar o caminho certo requer treinamento para superar as adversidades. É deixar de lado a insegurança e o descontrole, mesmo que as críticas sejam muito fortes. O fim da entrevista é como se fosse, lembra a aula de redação, quando a gente estava no segundo grau? Você tem que ter princípio, meio e fim na sua redação. Então você tem que encantar a pessoa, ainda que seja na tragédia, mostrando a ela, olha, há um problema, eu sei do problema, estou buscando uma solução e a solução é essa. E assim tem que terminar a fala do entrevistado, de quem está sendo inquirido. A pessoa tem que apresentar um caminho para aquele problema que está sendo apresentado, quase que como uma afronta a ela. Os alunos que se inscreveram e assistiram a aula vão receber o certificado de participação com a chancela da Escola do Legislativo do Estado do Rio.